Um barraquinho e dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você E que se a casa é o caso Vamos brincar de amar só frente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro Eu já tenho uma riqueza que é você E que se a casa é o caso Vamos brincar de amar só frente eu e você Eu, que elas me perguntam Tem a beleza dela Sou do morro, sou favela, mas meu coração só apaixona por uma ciderela Ela é da dona sul, florinha de alna sul, e o Itaça é o pai dela Só porque sou negu, moro no parraí, e dei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater uma real pra ela Oi, fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você De dizer que essa é o caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você De dizer que essa é o caso, vamos brincar de amar somente eu e você Fala pro seu pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que eu não quero dinheiro, eu já tenho uma riqueza que é você